Salve galera, então, aqui é o Jean Rafael trazendo pra vocês aí galera, ó Chegou pra mim aqui no Game Pass de, é, do Xbox One Gears of War 5, e aí não teve jeito, eu tive que baixar porque esse jogo é muito bom Já tinha jogado ele no Xbox 360, e aí eu tô trazendo ele aí, né Pra galera que curte, né, o jogo É, já tô trazendo já, mas lembrando que eu vou continuar a saga lá do Metro Exodus Mais tarde eu vou gravar e vou trazer, beleza galera? Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho pra ficar por dentro de tudo que eu venho trazendo aí Vocês tão vendo conteúdos variados de jogos, categorias diferentes de jogos Pra galera que curte jogar videogame de montão, beleza galera? Então, bora pro jogo! Vamos ver o que que tá de bom aí, eu não joguei ainda não, hein Bota pra ver qual era esse jogo aí, deve ser doido demais esse jogo Esse jogo aí deve ser doido, doido! Eu vi só o 3, né galera? Não cheguei a ver totalmente o jogo Eu joguei ele no Xbox 360, mas foi o 3, né? Porque não tem, claro que não tem o 5 no Xbox 360, só pra o 1 Eu acho que nem o 4 tem pra Xbox 360, mas não joguei o 4 não Eu joguei o 3 e agora eu tô jogando o 5 Eu gostei demais da conta, viu? Como tem o 5 no 5 no 5 no 10 no rally em wiizinho Um tamanho fonte, pá Ah! Obrigado regia, obrigada! Obrigada E até modo on autonismo ali pra quem não tem, pra quem é daltônico, né, o negócio vem, o negócio vem muito bem, muito bem, muito bem pensado isso daí, porque muita gente tem, muita gente tem esse, sei lá, os 20% da população brasileira tem problema com ser daltônico, eu acho, sei lá, não cheguei a pesquisar não, mas basicamente a maioria, acho que é esse aí mesmo, 20%, 25%. Já chega a ser isso lá, uns 15% eu acho. Ah, tem que treinar, que isso, tá brincando. Você apresenta. Tá aí, Bede, quanto tempo vai ficar escuro aqui? Peraí, escuro? Cadê você? Pra onde você me mandou? Que maravilha, vale de comunicação, Dave, aparece. Muito bem, consegue pelo menos ver o Dave. Ah, não tô pensando. Estou vendo, Dave. Beleza, vamos dar um jeito de anestesizar esse módulo. Dá pra expressar? É, as luzes estão com defeito. Eles, abram as portas. É claro, Dave. Que garoto agora? Ei, a gente tinha que iluminar essa caixa, né? Aguenta aí, vamos descer você. Nossa, conta de novo por que você me tirou da minha linda cama pra isso. Muito bem, quero aprimorar nossos robôs de segurança para colateros voar. Tudo que você fizer, os sensores da sua armadura registrarão. Cara, acho que esses robôs vão conseguir compilar os meus movimentos? Ah, é isso mesmo, eu acho. Boa televisão, Jim Bede. Valeu. Muito bem, precisamos calibrar esses sensores. Pela 5, Dave. Ótimo, agora vou te ouvir. Galera, daria tudo pra um cafezinho agora. Vai ter suas panquecas quando a gente terminar, moleque. Não, eu tenho que tirar mais pra mim. Não, eu acho que é só que você vai ter pra mim. Outra onde o bicho tá aí, irmão. Aqui eu não posso passar, não. Isso aqui é mais pra poder pegar uma série do jogo, né? O tutorialzinho de início que todo mundo tem. Use. Vai controlar a rotação. Os danos parecem, moço. Dave, prossiga. Muito bem, pernete. Após todas as tarefas, vou atualizar seu contato. Vai lá dar uma olhada. É basicamente, é o mesmo negócio aqui. No mesmo uso. O que eu não posso? É. Aí, olha. Eu vendo o Dave. Maravilha. Eu adorei. Enfim, ó, teclado. Tem que botar a mão. Não, eu sei. Excelente. Eles tragam o próximo módulo. Cuidado, Dave. Toma o básico pra ter de mim. Então vai que fazer com que você entenda o conceito de cobertura. Com você. Para o próximo esconderijo, por favor. Muito bem. Agora vai pro esconderijo do lado. Eu já tinha passado. Eu já tinha passado. Agora cola nessa parede, vai pra esquerda. Finge que tá sob ataque. Que burinho. Ótimo, dados prontos. Hora de tornar as coisas mais interessantes. Os DBs precisam aprender que os inimigos podem acertar mesmo protegidos. Use o esconderijo pra ficar fora da milha do Dave. Assim ele aprende a se mover como um gear. Tá bom, me pegou. Dave, hora de usar seu laser. Tem um carro que tá aqui. Eu não sei disso. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu tô apertando. Eu não sei. Eu tô conseguindo dados. Dados ruins, mas são dados. Obrigada. Eu não sei. Errou. O que é esse cara? Isso é divertido. Qualquer coisinha que você encosta ali, ele... Ok, vou descolocar o carro do carro do baixo. Não deixe esse cara também. Agora, passe por cima. Ótimo. Como se sente, moleque? Você sabe? Sabe o que é isso? É isso. Ative as enxergar ágil. É claro, tem. Correndo a velocidade máxima. Ter a cabeça baixa não é coisa de robôs. Vamos mostrar como é que se faz. Corra com o David até a outra ponta, o Mac. Iris, contagem regressiva. Três, dois, um, chato. Ótimo. Agora, corra com o drink de volta ao início. Iris, três, dois, um, chato. Muito lento, David. Muito bem. Bom trabalho. Tavos prontos. Nem precisa estranho aqui. É bom estar fazendo muito o tempo. Passo característico. Sorte deles. E agora? Eles. Levando o módulo de tiro. Finalmente. O módulo de tiro foi posicionado. É só me dar a chance. É verdade. É verdade. Beleza, moleque. Mais guardians. Arrebenta o escudo e acaba com eles. Que lugar é inativo. Muito bem. Agora, ouça a sua mira. E bris adoram atirar sem mirar. Precisamos voltar nisso. Eu sei como usar uma arma verde. E bris adoram atirar sem mirar. Não sei se eu quiser, mas o bicho vai ser ou não. Até se eu quiser. Aqui é o bichão. Pera aí. Ó, já saiu o bichão ali. Um robôzinho ali. Ah, não. Tá lá ainda. Os dois guardas estão na vida. Não é aqui. Com certeza não é aqui. Vai ser aqui, né? Vamos cair lá. Claro, não é aqui. Não é ali porque vai dar a vida, né? Não é ali porque vai dar a vida. Então, ela vai ficar com queira. Então, ela vai ficar Eu acho que se recarregar muito, se recarregar no RPG é muito ruim, recarregar tem que ser no X, pagando os jogos e recarregar no X, como isso, eu acho ruim demais. Vitor da morte, golpe de zero, vai que a bala vai, tudo serve, não é? Anda, vamos nós de novo, cobertura, moleque, se proteja. Ah, vai tirar a série. Mata ele. Anda, vamos nós de novo, cobertura, moleque, se proteja. É bom esse tutorial, porque tá bem diferente assim, muita coisa aqui. Mata ele. Anda, vamos nós de novo, cobertura, moleque, se proteja. Mata ele. Mata ele. Mata ele. Mata ele. Mata ele. Mata ele. Isso aqui pelo menos vai causar um monte de coisa aqui. Mata ele. Esse é o tutorial, é até a feita do ouvido, cara. Vamos lá de novo. Cobertura, moleque, se proteja. Acho que é... Se eliminar e atirar, ó. Falou barreira. Aí, ó. Embaixo. Cobertura, moleque, se proteja. Cobertura, moleque, se proteja. Que saco esse negócio, cara. Operado, eu não vou nem usar isso aqui. Não vou nem usar isso aqui. Ah, já entendi, já. O que é que eu atiro sem aparecer? Por exemplo, eu me esconder, atirar sério, isso que tá falando. Então é, eu me esconder e atirar. Eu não posso aparecer nas caras. Mas aí não é lugar bom, não. Mas aí não é lugar bom, não. Aí não é lugar bom. Lá vamos nós de novo. Cobertura, moleque, se proteja. Ah, isso é muito chato, cara. Isso é um tutorial, cara. É como se você começar no jogo, tá quebrando, né? É chato demais. Você fica aqui fazendo negócio. R&D, pra poder... Lá vamos nós de novo. Cobertura, moleque, se proteja. Aí não dá pra fazer isso. Você pode até usar esse método, pra poder... E eu só que eu acho a coisa ruim do Guilherme, não dá isso. É porque tem esse negócio de atirar sério que você tem no acesso nesse momento, no jogo que você tem, não pode aparecer mesmo não, porque é muito doido, né? Então, mas você não usa não, cara. Você vai abaixar, você não vai usar isso aí não. Rara vez você não vai usar isso aí, ó. Isso sim é nada bom. Registro aí. Agora isso daqui eu tenho que ir no outro ano. Aí, ó. Você tá vendo a minha frente? Por algum motivo aqui, PIS não conseguem recarregar direito. Mostra pra eles como se faz. Que louco! Tá gastando quanta bala? Tá vendo? Tá vendo? Travou? Não, vou recarregar para seu NRB de novo Fala o indicador do visor superior direito da arma Para recarregar mais rápido e aumentar a velocidade do disparo Tá, perfeito Deve ter dados consistentes lá Nada mal, nada mal Mas vamos ao desafio Consegue bater o alvo em movimento Cuidado ativa O que é que ele vai parar em algum lugar? Ele vai parar em algum lugar e não vai trabalhar para casa Beleza Ótimo, vamos ao treinamento de explosivos Ah, saco Certeza que quer de mim Eu tenho um outro tolo Já ouvi falar em sua arma Não vou usar esses trem, cara Só se eu estiver sem arma mesmo lá do jogo Muito bem, agora equipa Viz, traga alguns voluntários para o Tenente Walker explodir Sim, querido Tenho Sim, tenho Ah, finge que não ouviu Ah, Red Como explodiu o diviso ajudar no treino deles? São velhas unidades em custódia Eu já ia desmontar eles mesmo Agora, acho uma proteção Beleza, igual quando atira Mantenha sua cabeça baixa e arremesse a granada a sérios Tenente Ramon Walker Você é classificado no movimento do estado Um a menos Um, de olhos fechados Ótimo, agora abre os olhos e mire o resto Se concentra, vira e lança Pegam as granadas se precisar Já foi um Aliás Está pronto para onde combate real? Tomarcos, curte tomate Com certeza sim Pegue mais munição e granadas E volte para o esconderijo Se não vai para a cobertura Como possa ver se está pronto Os de Michel Estão usando tiros de choque Acaba com eles Sem problemas Mirar na cabeça Voltarei rapidinho Rápido é volta Barreira de fome E tenta misturar um pouco mais as coisas Ou fica só usando o mesmo de sempre Desenvolvindo os pilotos Deitados Emente Ramon Walker Você é classificado O inimigo do estado Atacendo Colocados os tiros detectados Excelente Os dados estão bons Podemos continuar Claro Por que não? Ótimo Agora um breve exercício De primeiros socorros Eles tragam o paciente Ele vai se juntar Agora O que tem de rato Para mim ele está bom Dei Que é o dia Estão C P P P P Estão P P P Ajuda ele Deão Você sabe Tua ciência Já é Deixa comigo Sua assistência É muito apreciada Olha Só para avisar O próximo Vai doer um pouquinho Do que você está falando Beijo Bebe Ajuda ele Bem Isso não faz parte Do protocolo de treinamento Por acaso está Se divertindo Com o tenente Oca Isso Ignora ela Garoto Ela Deve estar com o bom Perfeito Cidadão Parece que você Precisa de ajuda Ah Só me usou Um pouco Perte Ae moleque Faz um favor E distorce A unidade de custódia Para mim Usa a serra do Lerja Sério? Caramba Que insensível Valeu moleque Não se preocupa Vou garantir Que ele seja reciclado Vai com o Dave Quando estiver pronto Podia ter sido Não é mais hora de cafezinho Esse é o espírito Pires Iniciar o próximo Módulo de treino Vem parando Vem Nossa Céu Tem que eu colar De novo Verão Tá Agora Pega o escopê Da Neste No armário Quero seguir O teu motor Olha isso Acaba com esse Shepherds Quanto mais dados De combate próximo Melhor Veja como se faz Cara Medida De segurança Mexe A curta distância Moleque Pode partir Para seu amigo Terence 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 Chega aí! E aí, gostou disso? Eu gostei! Cuidados com segurança, eles carregos desativados. Pronto! Bom trabalho! Ah, e isso? Nós vamos precisar de uma limpeza do módulo 7. Bom, preparado para o módulo corpo-corpo. Ah, quando você já nasce pronto, você não precisa ficar pronto. Ah, é. Só segue o Dave. Bem-vindo ao módulo de combate corpo-a-curpo. Primeiro, use sua faca para eliminar o DB desativado. Isso parece meio injusto, mas... Ok. Vamos lá! Muito bem, proteja-se atrás do próximo Shepard. Bom direção! E agora, dá um puxão. A outra arma não é legal. Ah, dá um puxão! Isso, acho que de cima de mim... ... 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 Me acompanhando aí, pra gente chegar até o final Assim como chegamos em Tomb Raider E como vão chegar em todos os jogos aí Que eu comecei, beleza galera? Um abraço e eu fui E até o próximo vídeo hein galera E hoje tem Lembrando, observação Hoje, mais tarde eu vou gravar O O Metro Exodus Pra galera que tá acompanhando aí Gosta do jogo, curte de montão Valeu galera, agora eu fui